Também eu sei hoje, né, não sabia na época, mas depois eu fiquei amiga dos jornalistas que me marretaram, que eles eram meio que aliciados pra me destruir. Porque eu tava incomodando, né, os apresentadores de muito tempo no ar. Entendeu? E aí tinha aqueles ciúmes popular. É, aqueles ciúmes. Também ela faz essa coisa popular. Era um amiguinho seu, era um novata, entendeu? Então assim, pô, mas você gosta das delas. Mas o que te marretava era em cima disso. Ah, é só treta. É, e aí começava a falar que aquilo era armado. Então, não era nada armado. Não, foi claro que não, gente. Não tem como, né? Mas você sabe o que eu vou te falar? Quando fala que é armado, primeiro eu tenho vontade de dar um murro na cara da pessoa. Segundo eu tenho que falar o seguinte, gente, então eu sou a melhor oficina de atores do mundo, porra. É a Fátima Toledo da... Nossa, mas eu sou melhor que a Globo. Você imagina? Quem é que vai... Fala, você faz isso, você faz isso. E na hora certa, e outro interage... E sem corte, né? E sem corte pro próximo programa, o texto certo. Pô, mas eu sou fantástica. Eu adoraria que fosse armado, porque aí eu ia montar uma oficina de atores do mundo. Mas falavam, acusavam... Não, mas é, onde que a imprensa pegou pra desprestigiar? Que era armado, entendeu? Então, bom, obviamente que o SBT não se abalava com isso, porque ele sabia que era com o critério de produção e tal. E era muito difícil de produzir. Muito difícil de produzir. Tanto que até hoje nunca mais se produzia um programa igual. Então, não replicou depois. Lógico, ninguém é capaz de fazer. Porque... É um desgaste. O formato americano de produção, pra chegar àquele caso... Por exemplo, nós tínhamos uma equipe, programa semanal, nós tínhamos uma equipe de 45 produtores. Produtores? Produtores de pauta. Esquece estagiário, não sei o quê, não sei o quê. E pra chegar àquele caso no palco, sabe quantos casos tinham sido checados? Quantos? Mais de 100. Então, eram quatro, três casos pro programa. Ah, por isso que... Então, a chamada do SBT, SBT é nacional. Já ia toda hora na programação. Você tem um filho, você não suporta mais a convivência com ele? Liga pra Márcia, a Márcia vai te ajudar. E o telefone, a gente tinha um call center, era o dia inteiro. Aí, às vezes, a pessoa vinha alado no Kundu, a pessoa chegava, não tinha dente, a gente punha dente. Aí, a gente arrumava a pessoa pra estar pronta pra ir pro ar. Meu... O quadro do... É o espelho, o espelho meu? Não, isso eu criei depois da Band. Isso é depois. Nossa, foi agora. Ah, que você falou dos dentes. Mas aí, isso fazia parte de você... Do SBT, porque às vezes a gente tinha um caso muito bom, mas os americanos falavam, ó, pelo menos as pessoas têm que ter uma aparência humilde, tudo bem, mas nada também over the rainbow, né? Então, sabe, punha prótese, caía prótese no meio da gravação. Caiu a prótese no meio da gravação? Já aconteceu.